a necessidade fazendo a gente descobrir as coisas aí de novo como no caso do congelamento das uvas o gás acabou preciso fazer uma carninha moída para mamãe vou tentar no microondas coloquei os temperos coloquei óleo até mais do que eu uso para né porque eu acho que não pode ser seco né colocar seco a vasilha no no microondas e vamos ver no que vai dar eu coloquei a carne refoguei os temperos que eu tinha mostrado pimentão alho e óleo agora coloquei o tablete de caldo de quinoa adicionei duas xícaras de água duas xícaras e meia agora eu vou cobrir a panela que se é a panela de microondas ela tem uns furinhos e vou colocar e vou ver 2 em 2 minutos de 3 em 3 minutos eu vou abrir para mexer eu botei muita carne colorau tem ali também cebola né então gente era para eu ter parado de 3 em 3 minutos 4 em 4 5 em 5 mais ou menos assim para mexer para não deixar virar esses grumos eu me entertinho no serviço e acho que se passaram quase os 15 minutos que tinha que cozer a carne então eu tô agora mexendo tentando desfazer esses grumos para continuar cozendo gente tá muito gostoso gente está muito cheiroso eu pensei que eu fosse ficar com nojo da carne porque não ia fritar a carne né mas não fiquei bom muito cheirosa gente tá chovendo uma semana e parece que a semana que vai entrar agora hoje é domingo vai chover o resto da semana filó tá doido olha atrás dos passarinhos gente a carne está deliciosa provei está uma delícia mas aí lembrei de colocar também molho de tomate aí acrescentei o molho de tomate vou acrescentar mais um tiquinho de água eu tenho medo de secar né a panela e deixar cozinhar mais um pouquinho então ao todo aí tinha mais de meio quilo de carne devia gente ter mais ou menos um quilo de carne ou quase um quilo de carne e eu coloquei 15 minutos praticamente direto aí mexer mas não façam isso eu fiz direto que eu esqueci o certo é fazer de cinco cinco minutos parar mexer dá uma olhada ou então já coloca cinco daqui para frente eu sei que eu esqueço vou colocar cinco minutos cinco minutos e cinco minutos porque eu sei que eu esqueço então eu não posso fazer isso mas ao todo foram mais de 20 minutos cozinhando quase meia hora agora ainda vou colocar mais um pouquinho para ter certeza que vai ficar bem cozido né gente e vou fazer uma polenta bem molinha para mamãe ela vai adorar a polenta eu coloquei quatro colheres de fubá quatro colheres de fubá e quase duas xícaras de água porque eu quero ela bem molinha mas eu acho que ainda vai ser pouco vou colocar mais água depois tá escuro assim porque eu tô usando a panelinha que eu tinha posto o molho de tomate esse eu coloco de um minuto e um minuto vou colocar uns não sei quanto vou ver ainda quantos minutos vão precisar para ficar bom mas coloquei um minuto vou parar vou mexer devo deixar uns 15 minutos também gente olha que maravilha agora eu vou cobrir com a tampinha da própria panela e vou botar uma toalha de prato por cima para conservar porque agora são devem ser mais ou menos oito horas da manhã mamãe hoje ao contrário de sempre acordou às sete horas aí eu achei que ela tava com fome dei um mingauzinho a ela junto com os remédios da manhã são três só e vim fazer a carne moída logo para dizer a verdade eu também já tava com fome bom porque quase não durmo então amanheci com fome agora eu tô fazendo o angu e essa carne está deliciosa comigo com metade um pedacinho de pão tá deliciosa muito gostosa e uma coisa nunca pensei que fosse um dia usar microondas gente eu era contra absolutamente contra microondas nunca quis microondas nem de casa mas a necessidade faz a gente pular né nossa e eu precisei abrir mão dessa desse meu conceito e usar o microondas e o gás acabou essa semana demorou quatro meses para acabar acabou chovendo sem parar eu falei não vou pedir para o rapaz trazer o gás eu vou aguentar até amanhã aí amanhã era hoje que é domingo continua chovendo amanhã vou ter que comprar que a segunda né mas hoje eu tive que abrir mão dos meus conceitos e usar o microondas e deu muito certo um angu pronto nesse aqui eu coloquei três colheres de fubá e duas xícaras de água mexi bastante coloquei dez minutos mexendo de um minuto e um minuto eu mexia para não empelotar vou mostrar vocês como é que vai ficar ali no prato olha como que ele tá molinho deixa eu ver se eu entorno ele aqui olha gente não vou entornar todo porque esse vai ser o meu prato já tem carne demais ali porque eu fui decorar a carne na xícara tem carne demais olha tá vendo ficou uma delícia gente tudo feito no microondas não tem gás o microondas me salvou ai ai a necessidade faz a gente mudar como eu disse aí os conceitos né já dei o almoço da mamãe caldinho de feijão esquentei no microondas esse anguzinho molinho a carninha e o arrozinho batido também ficou uma delícia e agora esse rostinho que tá aqui é um caldinho da azeitona que eu coloquei por cima que eu amo e sei que não pode muito né então botei só um pouquinho tá aí tudo feito no microondas afim né importante é que deu pra fazer tudo então quis compartilhar com vocês esse aperto que eu passei sem gás e como eu resolvi ó hum gente agora eu vou falar uma coisa pra vocês ó e eu pensando que ia ficar com nojo dessa carne gente há muito tempo que eu não faço uma carne tão gostosa hum vou acabar de almoçar em pé pra variar hum olha que lindo e vou continuar o meu serviço lavando a cozinha lavando a área lavando tudo glória a Deus agradeço muito a Deus por estar aqui né poder estar aqui fazendo isso tudo poder me sentir cansada gente vocês sabem o que que quer dizer você poder se sentir cansada é muita graça muita graça muita graça é muita gratidão de você poder se sentir cansada quantos não podem né então é isso aí fiquem com Deus um abraço obrigado a celeste a celeste fez limpeza de pele nela tá linda né é é eu vou fazer em mim também eu tenho que dar uma melhorada nessa cara minha eu tô um caco eu tô um caco nezinha olha pra mim vê se eu tô um caco eu tô um caco caquerada você é alta bonita é é eu tô um caco hum tô não tô